Enfrentar a escuridão do desespero é uma jornada desafiadora, mas é possível encontrar formas de lidar e superar essa experiência. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. Busque apoio. Procure apoio de pessoas de confiança em sua vida, como amigos, familiares ou profissionais de saúde mental. Compartilhar seus sentimentos e experiências com alguém que possa ouvir e oferecer apoio pode ajudar a aliviar o peso do desespero. Terapia. Considere buscar a ajuda de um terapeuta ou psicólogo. Eles são especialistas em saúde mental e podem fornecer o suporte necessário para enfrentar e superar o desespero. A terapia pode oferecer técnicas e estratégias eficazes para lidar com os desafios emocionais que acompanham o desespero. Pratique o autocuidado. Dedique tempo para cuidar de si mesmo física, mental e emocionalmente. Isso pode incluir a prática de exercícios físicos regulares, alimentação balanceada, sono adequado, meditação, yoga ou qualquer outra atividade que lhe traga alívio e bem-estar. Estabeleça metas e crie uma rotina. Defina metas realistas para si mesmo e crie uma rotina estruturada. Ter objetivos claros e uma rotina diária pode ajudar a trazer um senso de propósito e direção, mesmo quando enfrentando a escuridão do desespero. Aprenda a modular emoções. Desenvolva habilidades de regulação emocional para lidar com as emoções intensas que acompanham o desespero. Isso pode incluir técnicas de respiração, mindfulness, expressão criativa ou outras práticas que ajudem a acalmar e equilibrar suas emoções. Busque atividades prazerosas. Encontre atividades que lhe tragam alegria, satisfação e um senso de propósito. Pode ser algo tão simples como passar tempo ao ar livre, ouvir música, ler um livro, praticar um hobby ou se envolver em atividades voluntárias. Encontre significado. Procure um senso de significado e propósito em sua vida. Isso pode envolver a exploração de valores pessoais, a busca por atividades que lhe tragam satisfação e a reflexão sobre como você pode fazer a diferença na vida dos outros. Cultive a resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar e se adaptar diante de desafios. Desenvolva a resiliência praticando a autocompaixão, o otimismo realista, a busca por soluções, o apoio social e a busca de recursos adequados para enfrentar o desespero. Lembre-se de que enfrentar a escuridão do desespero é uma jornada individual e pode levar tempo para encontrar formas eficazes de lidar com essa experiência. Tenha paciência consigo mesmo e seja gentil. Com o apoio adequado e a busca de estratégias saudáveis de enfrentamento, é possível encontrar uma luz mesmo nos momentos mais sombrios. e a busca de estratégias saudáveis e a busca de estratégias saudáveis.